Olá todo mundo, aqui é Felipe Sanceri, capitão da Seleção Brasileira de Rugby. Eu me lembro do nosso torneio sul-americano de 2018, que foi o ano do título sul-americano, então foi algo muito importante para mim e acho que para o rugby brasileiro, porque foi o primeiro título, o maior título da Seleção Brasileira. Então começou o torneio com um jogo contra o Chile aqui em casa, acho que foi no Pacaembu. Foi um jogo muito duro, como sempre. Conseguimos vencer os chilenos. E depois esse jogo contra a Argentina, que a gente está perdendo 33 a 0, 33 a 3 no mesmo tempo, a gente consegue virar 36 a 33. Então para a gente foi um jogo incrível, porque foi a primeira vitória contra a Argentina 15 e deu mais um passo para o nosso título sul-americano. E o que mais que uma final em casa contra a Colômbia, lá no SPAC. O campo estava cheio, muita torcida e foi muito legal ver isso, o pessoal acompanhando a gente. E foi uma coisa que sempre vou me lembrar. A gente conseguiu ganhar o jogo e foi um dia muito importante para a gente. E espero que chegue mais os títulos ainda. É isso aí. Um abraço. Fiquem em casa. E aí